da Marginal Tietê em São Paulo. As informações são do comandante Juan Milton. Comandante, bom dia! Olha, Mariano, um excelente dia pra você, um bom dia pra todos. Neste momento, ao vivo agora, parte da Marginal do Rio Tietê está desabando a pista local. A gente mostrou agora essa terra toda que você vê desabando, é debaixo da Marginal do Rio Tietê. Vou até pedir pro Thiago abrir um pouquinho só, mas sem perder essa imagem, a Marginal está completamente interditada. Olha só ali embaixo, aparece o rio, na verdade é, né? Agora o rio, o Rio Tietê passando aqui por onde era a obra do metrô. A gente vê a água passando com muita intensidade. A informação inicial, viu, Mariano e Sérgio, é que durante a obra aqui da linha 6 Laranja, o Tatuzão, como é conhecido, aquela máquina que vai fazendo o buraco do metrô, acabou atingindo o leito do rio. E aí, com essa parte atingida...